O governador do estado, Leonel Pavan, veio hoje à tarde a Blumenau para inaugurar a nova ala do regime fechado do presídio regional. Ele também assinou a ordem de serviço para construção de rotatórias na SC 474. O primeiro compromisso de Leonel Pavan na cidade foi a inauguração oficial da vistoria veicular na rua General Osório. Foram investidos na construção da estrutura cerca de 500 mil reais do governo do estado. O novo local já está em funcionamento desde a última segunda-feira. O governador também veio inaugurar a nova ala do regime fechado do presídio. Com capacidade para 120 presos, 12 em cada, as celas são como pequenos containers que foram construídas com material diferenciado, aumentando a segurança do local. Até então nós convivemos com várias reclamações e principalmente todos os gestores que passaram reclamando da estrutura física do nosso presídio. E são 120 vagas que se inauguram, que vão melhorar no nosso sistema. E são 120 vagas numa estrutura realmente condizente com a nova realidade da organização da segurança. O governo gastou 2 milhões e 60 mil reais com a obra. As novas celas serão ocupadas gradativamente pelos detentos, mas não irão solucionar o problema da superlotação na casa prisional, já que não são 120 novas vagas. O governador afirma que a inauguração de novos presídios na região ajudará a minimizar essa superlotação de Blumenau. Nós estamos construindo presídios e penitenciárias em todo o estado de Santa Catarina. E vamos neste ano ainda inaugurar um semiaberto, um presídio e uma penitenciária em Itajaí. Mais de mil novas vagas. E isto vai ajudar. Um ajuda o outro. Quando falta vaga em determinado lugar, presos de outros lugares são deslocados. Leonel Pavã e o secretário de Estado da Segurança Pública falaram da falta de agentes no presídio de Blumenau. Segundo eles, as mudanças de direção nos últimos meses causaram uma certa confusão, já que o antigo diretor dispensou cinco funcionários. E o novo afirma que precisa de mais agentes. Eu fiz essa solicitação, né? É de um conhecimento público e provavelmente deve chegar até o governador. Porque você não contrata agentes, tem que ter concurso, né? E o novo concurso público prevê mais agentes. Mais de 600. 600 vieram 1.800, Blumenau recebeu agente e Blumenau pediu para tirar alguns agentes daqui. É que agora mudou a administração e o novo diretor disse que precisa. Não, mas a administração não é que nem vento. Se muda, muda o vento. Não. Foi feito um planejamento em cima do que Blumenau pediu. Blumenau pediu para que nós retirássemos cinco agentes daqui e nós atendemos. E repusemos agentes de Joinville aqui. Agora, se mudar, não pode mudar, porque aí o governo precisa de tempo. Na ocasião, foram entregues à Polícia Civil cinco novas viaturas que irão auxiliar no trabalho dos policiais da cidade. Elas foram adquiridas pelo FUNCEB, o Fundo Municipal de Segurança de Blumenau. Além de tratar de assuntos de segurança pública, Pavão também veio assinar a ordem de serviço para a construção de rotatórias com semáforos na SC 474, a rodovia Guilherme Enzen. Eu vim aqui alguns meses atrás e assinei. Assinei. Quando tudo foi arrumado, documentação, licitação, tudo certinho, acabou. Agora estou autorizando o início da obra. De acordo com o projeto, serão três rotatórias para automóveis e cinco para caminhões. O Estado irá investir cerca de dois milhões de reais na obra, que será executada em parceria com a Prefeitura. Recebendo hoje a ordem de serviço, ela pode iniciar as obras. Lógico que as obras lá, naquela região, ainda demandam de algumas situações com a Prefeitura Municipal e com o Município. Lá é uma obra onde se firmou um termo de cooperação técnica entre o Estado e o Município, em que o Estado executa uma parte e o Município executa a outra parte. O Estado vai começar a executar a sua parte, que é as rotatórias, e o Município, então, trata das indenizações e a implantação dos semáforos. As rotatórias são uma reivindicação antiga dos moradores da Itaupava Central. E por isso, empresários do bairro foram até o evento acompanhar a assinatura da ordem de serviço e esperam que as obras iniciem o mais rápido possível. Deve demorar um pouquinho para ficarem prontas, mas eu tenho certeza absoluta que ela vai talvez atravancar um pouquinho o trânsito, porque, obviamente, vão ser colocados seis sinaleiras e vai atravancar. Mas, pelo menos, vai transformar a nossa rodovia, que hoje é tão perigosa, que praticamente uma vítima por semana acontece em acidentes lá. Nós teremos uma rodovia muito mais segura, onde as pessoas vão poder transitar com muito mais tranquilidade. E é para você que é satisfeito? Ainda não. Satisfeito é quando as obras efetivamente estiverem começadas e, se Deus quiser, acabadas. Eu espero que não se inicie mais uma novela de obras na Itaupava Central, em Brumenau, como o exemplo do Trevo da Mafisa.